Fala aí pessoal, dentro dele a gente está analisando o gasto dele, não sei se está aqui ou mais uma coisa, mas tudo jeito de ver esses pausos dele aí, e hoje a gente distribui o palco da última, a última palco da nossa central, da última filha, a gente já liberamos praticamente Médici inteira finalmente, e agora é só a luta contra Diravelo e fazer as nossas funções principais, então, Essa é a última região, bora lá, vamos fazer um procurador de ela, antes de iniciarmos todas as nossas missões, segundo as nossas missões, Mário, de hoje, vocês sabem que já estão acostumados comigo, vocês sabem que eu gosto de liberar o mapa, ainda mais sobre as missões, elas que se mostram, e elas estão nas partes, muito felizes, Acabou a luz Acabou a luz Acabou a luz Vídeo da Pai Onde está o cano? Vamos lá. 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 Vamos lá, cara, o mato. Mas... Consegui. Não matou, mas foi destruído. 77% já da base está destruída. A gente pode morrer várias vezes, só que já estamos terminando de destruir a base. Pensei que a gente estaria em 10% ainda. Não, a gente está em 77% já. Ou seja, a base já está bem comprometida. Está pouquíssimo para completar a última região. É uma coisa de cara. Eu não consegui chegar próximo daquela parte ali. Não sei porquê. Eu não consegui chegar lá. Se eu botar, tem outra parte lá de cima também. A bomba de Bavário é bem forte. Olha lá. Eu morri. Caraca, eu não estava morrendo assim. Agora eu estou morrendo. Adoitado. Eu não estou conseguindo chegar para destruir o restante. Puts, não faz sinal o jogo. O jogo me jogou lá embaixo, velho. Está louco. Vamos fazer uma entrega. Chamar uma entrega rebelde aí. Mesmo time, rico. Mesmo time. Sacanagem, se quiseram agora, levaram para cá. Não sei se é porque eu tenho que desativar. Talvez eu tenho que desativar aquela bomba de Bavário. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Tentar mais uma vez. Vamos lá. Beleza, vamos. Vamos lá. 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 A coisa não está legal. Vamos lá. 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 Vamos lá.